Investir no início do condomínio, como eu estou aqui, é sempre uma boa opção porque tem um grande potencial de valorização. Só que nesse condomínio em especial, tem uma coisa acontecendo do outro lado da rua que pode fazer ou vai com certeza fazer esse condomínio valorizar muito. Olha, dá uma olhada nesse terreno aqui de 215 acres. Aqui nesse terreno está sendo construído um grande centro comercial residencial, do jeito que a gente conhece muito no Brasil. É um investimento de 1,2 bilhões de dólares para fazer 20 mil metros quadrados de espaços comerciais, sendo 11 lotes stand-alone para instalação de lojas independentes, dois hotéis, um de categoria econômica e um boutique, 3 a 4 mil apartamentos residenciais, mais 20 mil metros quadrados de escritório. Ali no fundo você está vendo a rodovia A429. Foi a A429, que é uma rodovia nova, que está trazendo desenvolvimento para essa região. Além disso, é uma região conhecida pelos parques naturais que tem aqui perto, inclusive o Kelly Springs, o Kelly Park, que é um parque muito bonito. Então, isso eu chamo de vetor de valorização. Se você compra agora aqui uma casa, quando isso ficar pronta, a sua casa vai valorizar, aí, sei lá, vai depender da velocidade da obra, 20, 30, 40, até 50%. Te interessou? Vamos ver as casas. Com domínio bem no comecinho, tem só um bloco de casas prontas, né? E aqui eu tenho três plantas, três modelos. A que eu mais gosto é essa de canto, porque ela é quatro dormitórios, né? E o preço é 10, 15 mil dólares a mais que a de três. Vem conhecer. E olha que acabamento. É um acabamento, né, com upgrades, porque afinal é uma casa modelo. Então, eu vou te explicar. Você já viu essa planta sim, né? E às vezes ela muda bem pouquinho. Logo na entrada, open for plan, três ambientes, uma belíssima sala de estar de quatro metros por cinco. Uma ótima sala de jantar também, ó. Onde você pode pôr uma mesa até de oito lugares, se a tua família for grande. Mas o que eu mais gosto é essa cozinha, né? Porque ela é uma cozinha, como você está vendo, em U. Então, ele integra a ilha, está vendo? Com o resto da bancada. E sempre nessa construtora, você vai encontrar essas opções de cores mais modernas, de eletrodomésticos superiores, como você está vendo aqui, ó. Então, fica uma cozinha de townhouse compacta, mas muito funcional. Olha o que está se usando agora. Cuba de pia preta, está vendo? Para combinar com os metais, né? Aqui atrás, eu tenho a porta para a garagem de dois carros, integrada na casa. Está no mesmo bloco da casa. Não vou abrir, porque hoje é o escritório de venda da construtora. E uma curiosidade. Quando você sabe que o imóvel é um ótimo investimento? Quando o corretor compra imóvel no condomínio. É o caso da mocinha aqui, da americana. Ela comprou o imóvel aqui. E qual foi a primeira coisa que ela falou, Lucas? Pela valorização que o empreendimento da frente vai trazer, né? Todo mundo percebe isso, tá? Então, reforçando o que eu estava te dizendo. Aqui fica a dispensa, olha, bem grande, né? E aqui sim, olha, um lavabo. Está vendo? Olha como tudo é bem dividido. Então, esse lavabo atende toda a área social da casa. Uma coisa que eles incluíram nessa modernização de planta foi esse tipo de drop-in zone aqui, tá vendo? É uma prateleira decorativa, é um drop-in zone, porque está do lado da porta da garagem, né? Então, ficou bem legal. Como eu te falei, quatro dormitórios, todos no segundo andar. Bom, então, chegando aqui, ó. São dois quartos na frente, um no meio, que eu já te mostro. Mas eu quero começar pela Master, que é sempre grande. Quatro metros por cinco, tá vendo? Olha a cama king size, e com uma cabeceira estofada, que é mais larga que o normal, tá vendo? Como cabe bem. Você tem duas cômodas de mesa de cabeceira. Olha, mais uma cômoda enorme aqui, de seis gavetas, mais um sofazinho, né? Tudo isso mostra a amplitude do cômodo. O banheiro da Master, né? Segue as cores de móveis escuros que ele escolheu para essa casa, puxador dourado. Bancada dupla, né? Com cuba dupla, retangular, que já é uma tendência. Espelho e, atrás de mim, box, né? Com porta de vidro temperado, sem moldura e azulejo até o teto. Aqui é o privativo do toalete, tá bom? Dentro do quarto, eu tenho esse closet. Olha como é grande. Três metros por dois metros e meio, ó. Realmente dá para fazer bastante coisa aqui. Logo à minha direita, um dormitório. Aqui está decorado como um quarto de bebê, mas você vê que é um quarto bom. São três metros por três e vinte, mais ou menos. E essa planta de quatro dormitórios só é feita na unidade de canto, né? Porque ele precisa dessa parede com janela, tá? As outras duas plantas que eu tenho aqui são de três dormitórios. Uma tem exatamente o tamanho dessa, que são 1.678 square feet. Mas aqui, como não tem janela, aparece um loft bem grandão. Também é uma boa opção de planta. No corredor, como é comum nas townhouses, eu tenho uma lounge, né? Ótima, você vê. Dá para pôr duas dessas máquinas, lavar, secar, altas, tá vendo? Com um gavetão embaixo. É um opcional esse gabinete que eles colocaram aqui. Essa casa modelo, normalmente, tem 20 a 40 mil dólares de upgrade, tá? No acabamento padrão, você vai ter piso cerâmico, 40 por 40. Vai ter já a bancada de quartes, isso é padrão. Já o gabinete, esse puxador, é um item opcional. Aquela faixinha é um itemzinho opcional. Mas tirando a faixinha, aqui ele é o acabamento padrão de banheiro, tá? Essa casa tem quatro dormitórios, dois banheiros e um lavabo. Olha que quartinho bonitinho, fica aqui na frente. Um quarto de três metros por três e meio. Ele usa uma day bed, né? Que é uma cabaninha. Então, um quarto jovenzinho, né? Uma criança nova, tamanho king size, né? E é um bicama, tá vendo? Você puxando aqui, tem mais uma cama. Dá para dormir mais uma, talvez duas crianças, até um adulto, né? Mas um quarto grande, né? Bem bonitinho. E do lado dele, dividindo esse banheiro que eu comecei a te mostrar, um quarto, né? Praticamente do mesmo tamanho, com outra decoração. Para você ver como fica. Uma cama de casal. Olha o tamanho da cômoda que você pode usar aqui. E ainda sobra bastante espaço. Então, é uma casa ótima. A maior são 1.678 square feet. São quatro dormitórios. E você vai encontrá-la aqui a partir de 350 mil dólares. Mas vamos lá embaixo que lá eu te falo das outras duas plantas, dos outros preços e dos incentivos que a construtora te dá. Olha, uma casa muito parecida com essa. Na região de Intergarden, você já está pagando 430, 440, tá? Lequinona, ainda um pouco mais. Então, eu prevejo aqui ter uma boa, um bom espaço de valorização. Como eu te falei, tem umas duas plantas. Uma tem exatamente o mesmo tamanho dessa, né? Só tira o quarto dormitório e aparece um loft grandão ali em cima da escada. Vai cair o preço para 340, mais ou menos. E a menor delas tem 1.460 pés quadrados, né? De ar-condicionado. Também é garagem de dois carros. Todas são garagens de dois carros. Você vai achar aqui a partir de 327 mil dólares. E aqui, nesse momento, tá? Nós estamos gravando o vídeo. A construtora está dando até 25 mil dólares de incentivos. 15 mil para closing costs, 10 mil para você usar como desconto da casa ou em upgrades, tá? Então, ótimo. Pare e pensa. Se a casa hoje aqui mais barata é 327, se você conseguir 25 de incentivo, sai por 302 mil dólares. A previsão desse complexo comercial residencial de término é entre 3 e 5 anos. Então, para isso, eles estão começando as obras aí em pouco tempo. E aí, a gente vai ter supermercado, restaurante, entretenimento. É um centro lindo, como você está vendo aí nas fotos. Então, está sendo comparado com Baldwin Park, com Celebration. Na verdade, está se dizendo que pegou o melhor de todos esses lugares e estão fazendo agora um novo complexo sempre melhorado. O último é sempre melhor. Concorda que isso vai valorizar enormemente essas casas? Então, eu acho que é ótimo para investidor ou ótimo para morador que quer comprar uma casa agora num preço muito bacana, morar bem a 30 minutos aí de todo da Disney, do centro de Orlando, né? Se isso não te incomodar, principalmente quem trabalha em casa. E, ao mesmo tempo, vai fazer um bom investimento que a casa vai valorizar. As três últimas boas notícias para você. O condomínio tem uma piscina com cabana bem legal e um parque para andar com o cachorro e um playground, tá? Por 240 dólares por mês. E não tem CDD. É 240 e mais nada, tá? Ótima opção. Para investidor, melhor ainda, porque reduz o custo mensal de manutenção do imóvel. São 140 casas no condomínio. Começou agora, já tem umas 15, 20 vendidas, né? Então, tá num ótimo momento para você comprar. Se é o que você quer fazer, então me liga rápido ou para qualquer corretor da Talent e a gente vai negociar um ótimo lote, um ótimo preço para você aqui. Se você conhece alguém que está procurando um imóvel assim, manda esse vídeo para ele. E se você quer continuar vendo vídeos de casas aqui em Orlando, lançamentos, oportunidades, se inscreve no canal. Mas ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Eu sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliário em Orlando, onde uma nova vida te espera com ótimas oportunidades. Tchau, até o próximo vídeo.